Vocês vão acompanhar nesse vídeo antes e depois dessa cutilagem e prestem bastante atenção nas dicas que eu vou deixar aqui pra vocês. Pra fazer uma boa cutilagem, a primeira coisa que você precisa ter é um alicate profissional e muito bem afiado. O alicate que eu estou usando no vídeo é o da Mundial 777. Opte sempre por bons amolecedores de cutículas, vai facilitar bastante. Eu usei da marca Amolece. Eu vou retirando a cutícula somente com a pontinha do alicate. Não pode utilizar a parte de trás, porque ela deixa marcações, deixa mastigado e você vai ter problemas porque você vai retirar muitos bifinhos. Então, eu opto sempre pela pontinha do alicate. Removi a primeira camada e depois eu vou retirando as camadas internas e fazendo o acabamento com o alicate fechadinho. E vou removendo tudo até ficar bem lisinho, igual... É manicure, mas não consegue fazer um resultado perfeito na hora da cutilagem? Tem dificuldade em fazer os cantinhos e medo de tirar bife? Meu nome é Fabi Cardoso e já ajudei milhares de manicures por todo o Brasil a se especializarem nas melhores técnicas de cutilagens. Clica no botão abaixo e venha aprender como fazer uma cutilagem perfeita em apenas uma semana.